Certo, mamãe. O que foi desta vez? O trolino ficou assustado e gostou de sair debaixo da cama. E eu com isso? Ele disse que se assustou com um palhaço. E a senhora acha que tenho cara de palhaço? Não sei, não me interessa. O trolino não vai dormir comigo, mas com você. Acho que o trolino não vai caber no sofá, mãe. Ele é enorme. Que sofá o quê? Vocês dois vão dormir no seu quarto. Não vou dormir com um cara que fica suando o tempo todo. Porque ele não fica com a trolina. Mas nem fudendo. O trolino dorme com vós e o vai levar chiniladas. Ouviu isso, troll? Vamos dormir na mesma cama. Puta que pariu. É impressão minha ou você está querendo ser o salva-vidas. É verdade. Sou um grande nadador. Mas, George, você não sabe nadar muito bem. Você continua se debatendo na minha piscina de borracha. A Janine é mesmo muito brincalhona, não é? Inclusive convido vocês para assistirem a minha primeira aula de salva-vidas amanhã. Bem, eu acho que não deveríamos perder essa. Vai ser muito engraçado. Eu não estou conseguindo dormir muito bem. Querido, você está meio estranho hoje. Você tem agido meio estranho desde que saiu da casa daqueles trolônios. Sabe, eu encontrei lá uma criatura que mexeu muito com minha cabeça. Como assim? Até onde eu sei. Você odeia trolônios. Eu sei. Mas eu sinto fascinação por aquela criatura. Ao invés de ficar pensando bobagens, você deveria se preocupar com as suas filhas. Faz muito tempo que pedi a Rana trazer sua irmã, mas até agora nenhuma das duas voltou. Que faremos? Não se preocupe. A gente sempre pode fazer outros filhos. Posso saber porque você me arrastou para esse lugar. Estou assustado, com frio e nu. Não poderia deixar escapar uma oportunidade dessas. Conhecer um lugar onde as pessoas estão como nós. Nunca me senti tão livre em minha vida. Não se sente assim? Sinto meu pingolim e bumbum gelado. E se a gente achar essas bichos venenosos? Cobras, escorpiões, lacraias. Espero que a gente ache mesmo. Eles são muito deliciosos cozidos. Não se espante. Eu vivia nas ruas e às vezes dormia no mato. Eu consigo sobreviver sem problemas. Estou com medo. Quero minha mãe. Vê se acalma aí. E pare de agir com uma garotinha chorona.